E aí povo do Baru, Baruzeiro, estou vendendo água dessa lagoa aqui, quem interessa aí é mil reais a garrafinha viu, agora é água milagrosa viu, essa aqui foi onde surgiu o primeiro barulho do Brasil, aqui tem a lagoa, do outro lado tem o mar, e aí bora falar, vamos tomar caipirinha aqui bora falar, bora falar diz que o vinho pra mim tá, eu não tomo mais vinho viu, bora falar aqui a gente toma caipirinha, toma cerveja, barraquinha dentro d'água viu, bora falar, um recadinho pra bora falar, pessoal do Baru, gente ó, isso aqui é água doce, ali ó, é o mazão, água sagrada ó, 50 metros, nada nada divide o mar dessa lagoa aqui ó, olha como é que tá isso aqui ó, eu não tô vendo quase nada, água bem quente, docinha, aqui tem a redinha pro cara se deitar ó, e o vento aqui tá forte viu, olha só gente, olha só gente, olha só, olha a cor desse céu, tá de brincadeira, mano, pois é bora falar, não tô tomando vinho mais não, não bora falar, eu tomo cerveja, caipirinha, tomei duas agora viu, bora falar, cachaça também não tomo não viu, posso tomar uma cachaça boa ou toma? aí, falando que eu tô quebrado, bora falar, bora falar, fala isso não do seu amigo, pô, a gente era amigo quando eu tava lá na Itália, mas que eu tô falido que eu não tô tomando mais vinho, queijos, não sei o que, que onde é, essa bora falar, presta atenção nesse vídeo, bora falar, olha que paraíso onde eu tô aqui, essa hora que eu quero, essa hora que eu faço o que mais hein, vou lá no mar pra você, olha, 50 metros de vídeo, eu quero saber hein, o que é que esse povo, o que é que eu faço mais, eu tô num lugar desse aqui, olha só, o vento tá tão forte aqui que tá me levando viu gente, ó, olha aqui ó, a lagoa tá aqui atrás de mim ó, olha onde é que tá o mar, olha o marzão aí ó, e aqui tá a lagoa ó, água doce, olha o solzão lá batendo, tá vendo, bora falar,